E você sabia que as dívidas levam mais da metade da renda dos brasileiros? Pois é, e os responsáveis por isso são os juros do cartão de crédito que viram uma bola de neve e fica aí quase impossível pagar. Como é que anda a sua vida financeira? As contas estão em dia? O cartão de crédito também está pendurado. Dá para parcelar, a gente parcela para aliviar um pouco para a gente poder pagar, para a gente acertar as contas, né? Porque senão... A dívida todo mundo tem, né? É raro que ele não tem. Não é à toa que os juros comprometem boa parte da renda dos brasileiros. Um levantamento feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontou que nós gastamos em média 20% do que ganhamos para pagar esse tipo de dívida. Em outros países, essa média não chega a 10%. A explicação está num problema antigo. A desigualdade na distribuição de renda. E aí, o cartão de crédito parece ser a solução do problema. O cartão de crédito, ele seduz, né? Ele sempre fala que você compra o que você não precisa com o dinheiro que você não tem. Então, na hora de comprar, dá um prazer muito grande, uma satisfação muito grande, mas quando chega a fatura, você tem que ter o mesmo empenho, o mesmo prazer, ir lá e pagar, né? Mas não é pra sair comprando e parcelando o que tem pela frente, porque a fatura vai chegar. E se não pagar, os juros vão fazer a dívida aumentar até quatro vezes no período de um ano. Por isso, a melhor saída para não se endividar é o planejamento. A regra é simples, não gastar mais do que ganha. Pega uma cadernetinha, aí não precisa muita coisa, coloca todas as suas receitas, todas as suas fontes de receitas e do outro lado você coloca todas as suas despesas, né? E aí você vai vendo, planejando os tipos de despesas, as categorias de despesas, quais delas são importantes, quais delas você poderia cortar. Outra orientação é juntar dinheiro para negociar descontos e não entrar na bola de neve dos juros do cartão de crédito. Tem gente que já aprendeu a lição. Eu procuro comprar mais no dinheiro, quando eu tenho, junto, comprar mais no dinheiro, porque o cartão de crédito. Se você não pagar direito, te compra uma perna, né?